Passa tudo, passa o tempo, só não passa o sentimento Que droga, que droga Ser pra um lado, eu pro outro, pela tela não tem gosto Que droga, que droga Te vi sorrindo com outros sorrisos, mas não era comigo Não quero atrapalhar você, sei que cê tem que viver Mas saiba que eu tenho algo a dizer Oh, saudade da gente, oh, saudade da gente Quem dera se fosse, menos KM Eu tava mais perto de te ter pra sempre Saudade da gente, oh, saudade da gente Quem dera se fosse, menos KM Eu tava mais perto de te ter pra sempre